Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre as minhas plantas ornamentais. Plantas ornamentais são aquelas cultivadas devido a sua beleza, como a floração, a folhagem, o aspecto do caule. São espécies utilizadas para a decoração interna dos ambientes ou em jardins e outras áreas externas. Olha como estão lindas as caizucas. Elas podem ser usadas de forma isolada no jardim ou em grupos, formando maciços, cerca-viva e também pode ser cultivada em vaso. Ela deve ser cultivada a sol pleno e ela gosta de um solo bem drenado e não tolere encharcamento. Eu tenho essas minhas caizucas há uns seis anos. Quando eu comprei elas, elas tinham em torno de um metro de altura. Hoje está em torno de uns cinco metros de altura. E sobre a poda, se tiver algum galho mais feio ou que esteja crescendo mais que os outros, eu costumo cortar. Mas aí você pode deixar ela do jeito que você gosta mais, que você acha mais bonito. E sobre as regas, quando você compra a sua caizuca, você vai molhar ela nos primeiros meses. Depois você pode deixar por conta da natureza. Ela não é muito exigente quanto as regas. Essas minhas caizucas, eu não faço a rega e nem faço adubação nelas. E elas estão lindas. Eu também tenho a bromélia imperial. A bromélia imperial, ela é cultivada devido à beleza de suas folhas, que tem na tonalidade verde ou avermelhadas. E ela pode alcançar até um metro e meio de diâmetro. E essa plantinha linda aqui é a perpétua. A perpétua é uma planta anual e suas inflorescências são muito delicadas. E ela gosta de sol pleno. E sua reprodução é pelas sementes. Algumas sementinhas caíram e oram quantas mudinhas têm. É muito fácil a sua reprodução. Essa aqui tem até uma florzinha. Olha que linda! É muito delicada. E eu também tenho a palmeira fênix. A palmeira fênix, ela gosta de pleno sol, mas ela também pode ser cultivada à meia sombra. E suas folhas dão todo um charme no jardim. Essas minhas plantas, elas são plantas de muito fácil cultivo. E são muito lindas. Deixam um jardim muito bonito. E eu também tenho a buganville. A buganville, ela é cultivada devido à beleza de suas flores. Essa minha buganville, ela floresce o inverno inteirinho. E para a buganville florescer, ela tem que pegar pleno sol e você não precisa molhar ela. Ela tem que passar um pouquinho de sede. Ela tem que passar um pouquinho de estresse. Ela vai florescer bastante. Estão lindas as caizucas. Aqui no meu jardim, nesse jardim, a única plantinha que eu faço adubação é a perpétua. Que eu coloco o NPK para incentivar a sua floração. E eu também tenho o cróton. O cróton é lindo. E ele está sendo cultivado na sombra. Mas o cróton, ele prefere pleno sol. E ele é cultivado devido à beleza de suas folhas. Que é um tom de vermelho com verde e amarelo. Muito lindo. Ele pode alcançar até 3 metros de altura. E ele não é exigente com regas e nem com adubação. Eu não faço adubação e nem rego o cróton. Ele é bem, bem de fácil o cultivo. Qual dessas plantas você gostou mais? Diz aí para mim nos comentários. Se você gosta de flores, se inscreva no canal e ative o sininho em todas para poder receber todos os vídeos. Obrigada por assistir o vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!